E aí Aí ele voltando Tu vai ficar Opa, Rafinha aqui Dudubi Calma, calma, calma É isso aqui, é isso aqui Calma, calma, eu já andei Tu vai ficar, tu vai ficar Tu vai ficar, tu vai ficar Entra, entra, entra Entra, entra, entra Entra, entra, entra Entra, entra Entra antes de todo mundo Caralho Mano, tá, meu Deus Tá o Rafinha aqui, o Rogério O Dudu e o Piano Os caras ficam na frente do negócio A gente já foi indo, bora, bora Caralho, bora Ai, gente Mano, caso que não tem mais estilo de vídeo Desse jeito, deixe o like Se inscreva no canal, pelo amor de Deus Que esse vídeo aqui tá dando trabalho, viu Cara Bora, bora, bora Ó, agora não morre, velho, não morre Não morre, pô Se morrer Eita Não tem como, velho Se morrer já era É, se morrer já era Acabou o vídeo, pô É, um lobo, velho Aham, beleza Cara, vou jogar muito safe agora Eita, derrubei o Piano aqui Tá vivo, é lá Derrubou o Piano, meu Deus, velho Tá derrubou o patrão, velho Eu vou jogar muito safe essa daqui, velho Mano O povo que se arrisque, pô Eu quero apenas o meu vídeo Eu vou jogar safe, cara Eu vou jogar safe Ó, nós estamos Nós estamos na escola, vai Piu, 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 piu Eita lá, quer tretar? Eita lá, quer tretar? Eita lá, quer tretar? André, vem, vem Só senta, velho Só senta, que você pode perder vida Só senta, senta, senta Vai, aí, senta, senta, senta Vai, rápido, rápido, rápido Eita lá Eita lá Tá atirando Eita com a bolinha em mim Tá atirando, parceiro Eita lá Tá atirando Pucca é ousado Tá vendo aí? Ah, tá vendo, né, cara Caraca, mano 18 minutos de FK Tudo por um vídeo Tudo por um vídeo Tudo por um vídeo Tudo por um vídeo Cara, cara Eu não vou traduzir Vou traduzir também, não Cara Tudo por um vídeo, André Cara Gente, nós estamos aqui 18 minutos, velho Tudo por um vídeo, cara Fingindo ter ficado Calma, velho, o contexto Pera, o contexto Pera, o contexto do jogo é o seguinte Nós chegamos aqui História de Pets Eu sei disso É isso Ó, a gente falou com o Lobo Agora eu tô falando aqui com o Guardinha do Lobo Guará aqui, ó Do Lobo Guará? Sim Do Lobo Guaraná? É, Lobo Guaraná, sim Me levantei, cara Me levantei Vou tacar a bolinha aqui nele Cara Taca a bolinha, vai Foram incríveis 18 minutos em pedra Meu Deus do céu Como eu falei, cara Esse vídeo aqui Eu estou na obrigação de jogar E aí, gente Opa Opa Cara Eu vou jogar safe demais isso aqui Porque 18 minutos não vale o tempo 18 minutos vai ficar Não vale o tempo de arriscar Tá, o que a gente tem que fazer? Sim, calma O que a gente tem que fazer aqui? Ah, pega Eu vou Ah, pega um pet Ah, pega um pet Vai, peguei Pega um kit Pega um Drácula 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 Já era, já era, já era Cara, eu tô com medo de tudo perder vida É esse o meu medo Tudo perder vida Meu Deus do céu Eu tenho um gato, velho Eu tenho um kit Cara, eu juro pra você Eu tô em choque Calma, calma, calma Vi Relaxa, pô Relaxa Bora, bora Não, eu não vou não Nunca que eu vou Meu Deus, nós che... Bem-vindo a... A... O campo, pô O campo Solte camp Solte America Memes Camp, velho, tá ligado? Bora, 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 bora Já tô indo, já tô indo Sim... Sim... Cristiano... Sim... A câmera me ignorando Agora nós temos aqui uns quartos aí, beleza Calma, acho que vai vir um bicho novo Vamos lá, vai Sim... Cara... Aqui nós estamos aqui Entra, 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 entra Antes que fique de noite De... Pera, ficou de noite? Calma, calma, entra, entra, entra Calma Cara, eu juro pra você, eu vou jogar safe Eu vou... Eu vou pra onde ele ficar Pô, velho, e aqui... Aqui tem uns matos aqui de quadro André, aqui, 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 entra aqui, entra aqui Eu vou seguir eles, cara Eu vou seguir eles, pô O Biano não escolhe o pet, velho Iiii... Iiii... Não escolheu o pet excruído, ó Iiii... Olha lá, vamos jogar bola O futebol vem aqui, Rogério E aí, eu caí em pênalti, pênalti Isso aqui é pênalti Opa, opa, opa Simulou, simulou, viu Opa, opa, opa Isso aqui, ó... Opa, 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 isso aqui, ó... Opa, opa, opa... Opa, opa, opa... Opa, opa, opa... Opa, opa, opa... Opa, opa... Opa, opa... Eu tô aqui em cima, cara, eu quero ver alguém te perder vida estando aqui em cima Ó... Ó... Aqui o azul é meu Cadê eles? Onde você soro? Onde você soro? Onde você soro? Eu tô aqui, pô... Aqui aonde? Aqui, ó... Onde? Oi... Fica desecado... Opa, vamos jogar vôlei Opa... Calma... Joga queimado, lascou... Ah, não, não acredito nisso Sério mesmo? Calma, calma... Ah, não, é pegar fogo de artifício Ah, cara, meu Deus Fogo de artifício? Ah, não, é lenha pra fogueta Meu Deus, André Calma, pô, calma É que eu tô muito empolgado pro ano novo Fogo de artifício, cara Fogo de artifício É, eu tô empolgado pro ano novo, pô, desculpa Eu já escutei muito absurdo na minha vida Mas é agora fogo de artifício Ai, meu Deus do céu Calma, ó... Fogo de artifício Fogo de artifício Fica... Fica na sua cabeça Você precisa raciocinar o fogo de artifício, entendeu? Caraca, hein, cara Juro pra você Tudo eu acho que vai dar dano Calma, 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 pô Meu Dudu, olha em cima do telhado É, então Calma, 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 calma Ó, 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 ó Chega assim no piano e fala, ó Oi, meu chapa Dezoito minutos, hein Eu só vou soltar essa, cara Dezoito minutos Dezoito minutos, pô Dezoito minutos Dezoito minutos Dezoito minutos Podia tá roubando Podia tá matando Mas eu tô aqui humildemente Dezoito minutos vai ficar Que lindo isso vai ficar É, vi Calma, ó Ó, pegamos lenha Fizemos de tudo Aí, ó Agora nós vamos pra onde? Agora nós vamos pra onde? Agora nós vamos Correr, correr Agora é correr Agora é correr Agora é correr É engraçado que um jogo aqui Nós temos uns matas aqui Daqui a pouco tu vai ver uma Um jaraguá Um jaraguá Um jaburu Eita parkour André Tá preparado? Não morre, cara Não morre Cadê meu shift lock? Cara, não morre, velho Agora tem que voltar os tempos Job King, velho Estilo Job King Vai, meu Deus do céu Cara, aqui é Copa do Mundo, meu amigo Copa do... Copa do... Eu vou esperar todo mundo ir Pra depois eu ir Vai que tem tipo Um buraco Que cai e mata a pessoa na hora Cara, Grand Canyon Uma oportunidade Um sonho, meu parceiro Bora O Canyon Aqui é o Canyon, hein Meu sonho é fazer isso em um Canyon, velho Imagina, fala lá Cara, cara, cara Calma que eu estou nervoso Calma, calma Eita, um pombo Um pombo É um pombo É, esse é um pombo, velho Bora, bora, velho Cara, calma É, ele falou que se estiver em perigo Ajude E... Cara, eu não vou mais nem Let's Vamos ajudar Agora Tá boa, vai, velho Ai, eu medo de cair, velho É, pô Aí a gente tá... Tem... 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 Vai, calma Tá o Rafinha aqui na frente Deixa o Dudu ir Deixa o Dudu ir É, pode ir, pode ir Vai, Dudu, a rocha Vai Pode ir, cara Pode ir, vai, meu parceiro Se divirtam Oxê Rafinha voando ali atrás? Ué, Rafinha voando Ali ó Ia lá Salvei o pet Salvei o pet Salvei o pet Vem aqui, meu pombinho Ah, tem que chegar logo Morreu Não, André, não Não Quase Bom trabalho Bom trabalho Vocês quase se lascaram Ai, meu Deus Salvamos o pombo Aí só falta o pombo ser problemático Caraca, Rogério Só tem nós cinco aqui no servidor, Rogério Cara, brilhamos 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 Esquece, pô Estourado Família obedeira em peso Família obedeira em peso Vambora, vai É isso E agora? Vamos lá Nada que tire dano, pelo amor de Deus Nada que tire dano E aí, irmão E aí, o que a gente tá fazendo? E aí, brother E aí, e aí Toma bolinha aí Toma bolinha Toma bolinha Vai, Toma bolinha Caraca, esse estilinho é infinito Rup, 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 rup Toca a bolinha na cara da mulher Toca a bolinha na cara da mulher Como diz aquele velho ditado Sorrindo na cara do perigo Opa, opa Vai aqui, vai dar uma dancinha do Tik Tok A dancinha do Tik Tok A dancinha do Tik Tok Barre, denso Barre, denso, maiús Caraca, achou Que isso Cara Ele ia dar um pinote, velho Nossa, começou a chover, eu vou pra dentro da cabana Opa, a gente tá acabando, vamos morrer, pô Caraca, você viu? Caraca, velho E o medo de... Mano, vamos dormir todo mundo no mesmo cômodo, velho Vamos dormir Todo mundo no mesmo cômodo Oxi, cadê o Rafinha? Dudu? Rafinha morreu? Nossa Nossa Que abalo, velho Que abalo Rafinha morreu Ele saiu Ele caiu do jogo Ah, foi quando ele lagou lá, velho É... Lembra que eu falei que ele tava voando? Aham Eu pensei que eu tinha caído Eu até entrei em choque Vai ficar todo mundo no mesmo cômodo É isso Todo mundo aqui no mesmo cômodo Todo mundo no mesmo lugar, velho Todo mundo no mesmo lugar Vamos embora Todo mundo no mesmo canto Vamos dormir Não, vai todo mundo Vai todo mundo dormir junto Todo mundo Ami-mi, entendeu? Todo mundo Eu vou ficar aqui com eles, André E se o bicho aparecer aí, cara? É, verdade, verdade Eu vou dormir junto com eles Vamos dormir todo mundo Ami-mi, entendeu? Vou ficar aqui junto Oh Biano, eu tô mudando Eu tô me dando também Todo mundo tá mudando? Eita O que aconteceu? O bicho apareceu aí Da... Da pinote Da pinote Ai, Dudu Dudu, Dudu, tem três O quê? Três o quê? Três bichos Que chilinho Ai, o Dudu aqui, velho Corre Eu vou ficar aqui copiando, cara Falei pra vocês virem junto Nossa senhora André, você morreu? Caraca Metemos fuga, velho Metemos fuga Nos bichos de casa Eita Eita Vai aparecer o bicho lá, velho As portas estão trancadas Encontre as chaves Beleza Acherei Achei, achei Achei, achei Achei, achei Achei, achei Achei Minho, um loco Ai, o bicho da peste negra, ó O bicho da peste negra O médico, sabe? O médico da peste negra? Eu sei, eu sei, eu sei Bora, bora Olha o coxilinho O coxilinho Que isso é SP, cara? Bora, bora, bora O macho Não, não vou lá Vamos ficar com ele, velho Não, vamos ficar com ele Ai, de ter closet E esse também Vamos ficar aqui no closet, bia Vamos ficar todo mundo aqui, velho Ai, vamos se esconder nos armários Todo mundo aqui Ah, se esconde aqui, ó Ei, dá licença, Dudu Deixa eu entrar Eu quero entrar Como é que entra? Como é que eu não consigo entrar? É, é, é Abre a porta e entra, pô Entrei, entrei Me escondi, me escondi Meu amigo, escondi também Nossa O que é isso? Por que que eu morri? Você morreu? Morri Morri por quê? Ah, velho Você escondeu Eu me escondi sim Eu tava dentro do armário Compartilha até daí Rápido, rápido, rápido O vídeo vai ficando por aqui Muito obrigado a você Que assistiu o vídeo até o final Gente, se inscreva aqui embaixo Vale a pena, vale a pena, né? Vale a pena É, vale a pena, vale a pena, mano E comentei as outras ideias Que vocês querem Que eu mostre aqui Ah, é, esquece, vai É E aí E aí